Música Amigo sonicultor, eu tenho um recado importante para você que quer ter mais rentabilidade aí na sua propriedade rural. Entre em contato com a equipe da RPF Group. É isso mesmo, a RPF sabe e entende muito bem que quem cria suínos precisa ter um apoio técnico a qualquer hora do dia ou da noite. Essa é uma das razões que vem conquistando muitos sonicultores integrados da região. Ela tem uma equipe especializada no assunto e que trabalha lado a lado de cada produtor para dar mais valor e reconhecimento ao seu trabalho. Além disso, a RPF fornece ração, medicamentos, materiais de higiene, limpeza e semen da mais alta qualidade genética. Seja um integrado da RPF e trabalhe com quem tem qualidade e tradição no mercado. RPF Group e Agro é nutrição. Você já acompanha durante todo o domingo aqui no Tarouba Rural a gente falar das dificuldades que os produtores rurais têm encontrado nesse ano por conta da estiagem. Muita gente já plantou milho, né? Aliás, as lavouras estão bonitas pra caramba, né? Só que aquele que ainda está com soja vai colher e aí vem a preocupação. Planta milho agora, arrisca ainda mais porque essa segunda safra tem esses riscos e tem previsão aí de uma nova estiagem e também de geada de forma cedo esse ano. A gente também já falou isso aqui no programa. Aí a cabeça do produtor pode ser, poxa, mas o que eu faço então? Nós vamos trazer agora uma opção pra você bastante interessante que é o trigo. Tem aquele produtor que gosta e todo ano já investe no trigo, outros não. Comece a pensar que essa pode ser uma alternativa interessante pra você nesse ano de 2022. Eu vou conversar com o Bruno que entende muito do assunto de trigo. E Bruno, vocês têm visto isso a campo? O produtor rural já pensando nessa migração, né? Aquele que ainda não plantava trigo, vem com essa expectativa de plantar trigo esse ano também como essa alternativa. E aliás, é uma alternativa muito boa, né? Sim, esse ano, mais do que nunca, a cultura de inverno se torna estratégica pro produtor. Pois a gente passou por um clima adverso na cultura de verão e isso fez com que a soja não chegasse nos patamares de rendimento que ele queria. Então agora, essa propriedade tem que gerar receita no inverno. E o trigo é uma cultura que entrega a rentabilidade ok pro produtor e ele consiga fazer dinheiro num período de inverno, né? Vocês, inclusive, têm diversas opções para o produtor, conforme o resultado que ele vai querer, qual o potencial, pra quem que ele quer vender, enfim. Quais são essas opções de forma mais resumida pra gente, pro produtor entender que ele precisa pensar nessa cultivar também? Nesses momentos em que a gente encontra o produtor, a gente utiliza muito isso de ouvir pra entender a necessidade e trazer uma solução na sequência. Nós estamos trazendo um produto que tem alguns pilares que se diferenciam, mas é segurança em doenças de espiga, é manutenção de pH. O produtor, todo ano, em uma ou outra região, tem a coincidência de chuva em pré-colheita. E essa cultivar que a gente está apresentando, que é o Tebio Trunfo, traz essa segurança, essa estabilidade pro produtor ter certeza que vai colher trigo no final. Importante lembrar que o produtor rural também precisa pensar na rotação de cultura, né? Como é que essa lavoura vai ficar no período de inverno? Eu vou conversar com o Anderson, que é gerente de sementes, e ele vai explicar pra nós a importância do produtor estar antenado nisso também, porque é um período importante pra ele cuidar da terra, né? É, com certeza. A escolha de uma cultura dentro de um sistema, eu acho que é muito importante. O trigo, ele traz muitos benefícios para a cultura principal, que é a cultura de soja. Tem o risco, é uma cultura de inverno, mas nós orientamos sempre a utilização de um seguro agrícola, que diminui esse risco ou, pelo menos, consegue rentabilizar ou não ter prejuízo no final da cultura. Vocês têm sentido esse ano o produtor rural também ainda confiante, comprando, enfim, investindo no trigo também? Sim, as obtentoras trouxeram novas cultivares com potencial produtivo muito bom e muito adaptadas pra época de plantio, principalmente pensando em ciclo, né? São cultivares com uma resistência maior à doença, então isso traz uma segurança maior pro produtor rural investir na cultura de trigo, que é uma cultura que hoje é uma cultura muito rentável no campo. Previsão do tempo de muita instabilidade durante esta semana. Pode ter pancadas de chuva isoladas a qualquer hora do dia, em boa parte do estado. Veja que pra Cascavel, hoje, a temperatura mínima deve ser de 20 graus e a máxima de 31. Amanhã, máxima de 32. Na região de Palotina, faz mais calor. Hoje, máxima de 34. Amanhã, de 35. Na região de Francisco Beltrão, 32 de máxima hoje e 33 amanhã, também com possibilidade de pancadas de chuva. Na região centro-sul do estado, em Guarapuava, hoje mínima de 16, máxima de 30. Amanhã, segunda, pode chover também a qualquer hora do dia, mínima de 17 e máxima de 31 graus. Fez maior sucesso no show rural esse aqui, que é o barracão do artesanato. Quanta coisa legal que tem aqui. Se você não visitou, não vai visitar mais, porque acabou. Agora, só em 2023, você vai poder ver tudo que tem aqui dentro. Tinha, né? Pra você que não veio, perdeu. Mas também tem muita tecnologia no show rural, a gente já fala sobre isso, porque a Cláudia Neis passeou pelo parque durante toda a semana também, colhendo muitas informações. E ela traz mais detalhes agora sobre o Hackathon. A dupla que veio de Toledo foi a primeira equipe a chegar na Arena, pouco mais de uma hora antes do horário previsto para o início do evento. Mesmo quem já participou de edições anteriores, não escapa da ansiedade. Eu já tive uma outra oportunidade, já participei uma vez, é a segunda edição em que eu participo. A expectativa é de observar a tecnologia que tem, tudo nesse ambiente como um todo, mas principalmente aqui voltado para as startups, o que está rolando aí no mercado e quais são as necessidades que se tem para se trabalhar em cima de startups. A expectativa é de que realmente a gente possa vivenciar aí na prática essa dinâmica, né? De todo esse ecossistema, da inovação, da tecnologia. Então, realmente, de como isso está ocorrendo atualmente no nosso cenário. Porque muita coisa tem mudado, né? As empresas precisam dessa dinâmica, dessa agilidade, então a expectativa é de realmente vivenciar esse processo. Primeira vez a gente está aqui numa equipe de cinco pessoas, quatro colegas, mais um cooperado. E a gente aderiu aí a um desafio que acho que casa bem aí com o que a gente vai tentar entregar, né? E aí tem que correr porque o tempo é curto também. Esta é a quarta edição da Maratona e neste ano 70 competidores têm 24 horas para apresentar soluções para problemas enfrentados no campo. Os desafios foram cuidadosamente preparados. Tudo para exigir o máximo da capacidade de resoluções de problemas dos participantes. O Hackathon é uma maratona para resolução de problemas, né? E nesse caso aqui, um grande diferencial é que os problemas são do mercado. Eles são existentes de empresas reais. Então, 70 inscritos, 70 participantes, 15 times vão, a partir de hoje, começar essa maratona para o desenvolvimento de soluções focadas em software para resolver esses problemas do mercado. É uma oportunidade para que os problemas que nós temos na agricultura e na pecuária sejam colocados aqui para a garotada, para as startups, para que eles tentem nos ajudar e solucionando. E depois, através do sindicato, através das instituições, que isso daí chegue até o produtor para que tente se resolver os problemas que normalmente fazem parte do dia a dia dele. O desafio conta com premiação e ainda acompanhamento pós-evento. Os vencedores serão conhecidos nesta sexta-feira. Acho que esse é o grande diferencial, né? Possibilitar que eles fechem negócios no futuro. Primeiro lugar, 20 mil reais. Segundo lugar, 10 mil reais. E terceiro lugar, 5 mil reais de premiação. O SEBRAE também vai continuar acompanhando essas pessoas, né? Então, isso que é importante. A gente conseguir, de fato, trazer projetos de startup para que se tornem empresas no mercado, né? Criação de CNPJs, emprego, renda e por aí vai. Fazer gestão da propriedade rural, cuidar dos animais, tudo na palma da mão. Isso é cada vez uma necessidade maior. O produtor precisa estar antenado nisso. Produtor de leite também. Eu vou falar agora com o Guido Bresolini Jr. Ele vai explicar para nós por que os produtores precisam estar cada vez mais antenados com essa tecnologia e esse é um caminho que praticamente não tem mais volta, né Guido? Sim, é verdade, né? Todos nós hoje aprendemos a lidar com os smartphones, né? E com as novas tecnologias. A inteligência artificial, que é a capacidade de processamento, de os dados gerarem informações e aprenderem com as máquinas, né? Ela está chegando ao homem do campo, uma vez como já chegou ao setor financeiro. Por isso, nós fizemos uma parceria com a Sob Controle, que é uma empresa de desenvolvimento de softwares, que vai levar essa possibilidade de os dados da produção de leite, os dados dos animais, os dados dos estoques da propriedade rural de ração serem colocados nos smartphones e com isso nós termos uma visão de todo o processo de produção de leite e termos mais garantias na hora de fazer um adiantamento do leite ao produtor. Com isso, a gente consegue diminuir as taxas, né? Porque o risco fica menor e dá mais acessibilidade ao dinheiro, aos negócios. Como que foi feito? Onde é que entra essa parceria entre a cooperativa de crédito junto com esses produtores, junto com essa empresa sob controle que está fazendo a implantação desse sistema? Na verdade, a cooperativa entra com os recursos e a disponibilidade de estar adequando as ferramentas de gestão dos nossos gerentes aos controles que a Sob Controle implanta na propriedade. Então, a Sob Controle tem a isotecnistas, médicos veterinários, pecuaristas que vão até a propriedade, falam a língua do produtor, explicam como digitalizar as informações já no seu smartphone e, com isso, essas informações já vão diretamente ao laticínio parceiro. Aí a gente sempre chama um associado que é o laticínio, né? E esse laticínio já transmite essas informações instantaneamente à cooperativa. Então, de modo que nós temos lá na cooperativa, na mesa do nosso gerente, do nosso gestor, o que está acontecendo em tempo real, né? Ou seja, no mesmo tempo na propriedade, o nosso gerente já sabe. Com isso, ele consegue orientar, orientar o produtor a descontar esse recurso ou a buscar um recurso a longo prazo para investimentos, para trocar o plantel ou até para fazer um investimento em novas máquinas, em estrutura ou em estoque para todo o ciclo produtivo da sua propriedade. Eu te convidei, no domingo passado, para vir no estande da Inge Diesel aqui no Show Rural. Bom, a feira acabou, mas estou aqui para falar com o André, que vai explicar para a gente. Primeiro, quero saber um balanço aí da feira, né? Foi boa? Sucesso? Como você faz essa avaliação? E também para saber se o cliente que não veio aqui vai ter a condição a partir de segunda-feira lá na loja. Olá, tudo bem? Bom, foi dizendo do geral, foi ótimo. A gente teve agora, devido à pandemia, ficou um ano sem ter. Então, era muito preocupante como seria, devido a todas as restrições, mas foi fechando com chave de ouro. Foi ótimo. Muitos negócios, muitas conversas, muitas amizades realizadas aqui. E agora o pessoal quer saber quem não pôde vir, né? Às vezes está no colheita, no plantio, lá na lavoura, acabou não conseguindo vir durante a semana aqui no Show Rural. Pode passar na Engedizel que eu estou achando que vocês ainda vão segurar os preços aí daqui, as promoções para mais uns dias, né? Não, com certeza. A gente sabe que muitos estavam em época de trabalho agora. Então, fica o convite, quem tiver disponibilidade, passa lá na empresa. A gente vai estender todas as promoções que a gente trouxe para o Show Rural. Vamos estender nesse mês agora, desde questão de manutenção, remapeamento, filtro. Tudo o que a gente tem a fornecer, a gente está com condições e preços especiais. Reforça o endereço? É Rua Francisco Inácio Fernandes, 149, no Trevo Cataratas. Bem coladinha ali no Trevo, é bem fácil de você achar. Obrigada, parabéns, sucesso. E agora a gente vai para mais um intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta com muito mais informações do programa hoje, produzido direto do Show Rural 2022.